Salve e salve galera! Tamo ai! Mais uma noite de luta! Vai jogar... Nenhum bunker! Pouco CC! Hum... O DPS! O jogo começa em breve! Não! Vamos lá! Segure seus pontos! Veja o seu! Não é meu pão! O DPS! 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 Estão, estrelas! Escreve-se! Desculpe! Desculpe! Refrescimento! E aí? Os guarda deles parece que tá a troca. Os Espanheiros voltaram! A Câmara já voltaram! Os Espanheiros foram perdidos! Os Espanheiros foram perdidos! Os Espanheiros foram perdidos! Eles tomaram a mão! Você pegou a minha mente! A guarda é sua! É isso, Trench! Eles pegaram a Henge! O que é isso? 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 Muito forte Muito aguda Tudo bem T temps a pe faire desse mapa aqui Eu tenho que fazer alguma coisa de fim. A plaza é sua. Minha arena se abençoe. Prove seu trabalho e ganhe o meu favor. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. A Trença de Pouca A Trença de Pouca O que é isso? Isso parece bom! Eu tenho o objetivo! Você desapareceu! Você tem o mercado! Você tem o mercado! Eu não vou dar o mercado! Eu não vou deixar o mercado! Eu não vou deixar o mercado! Escreve seus fundos! o que é isso três cara no vídeo velho pelo amor de deus cara que que você o que é isso três cara no vídeo para matar o cara sambando fora do ponto ali para matar o cara ver e demora e demora corra e as a a a a a a a o o o o o o o o Não tem nada. É Edwin. Não é o tempo. Refrescimento. Você perdeu. O Barzai está perdido. A equipe azul aumenta, na minha estimação. Ataca o meu objetivo! A equipe azul aumenta. A equipe azul aumenta. A plaza é sua! A equipe azul aumenta. A equipe azul aumenta. A equipe azul aumenta. A equipe azul aumenta. A equipe azul aumenta! A equipe azul aumenta. A equipe azul aumenta a aumenta. Comece a minha ponte! Uma montanha antiga! O Maza está perdido! Você está segurando o pão! Minha arena se abandona! Prove seu trabalho e ganhe meu favor! Minha arena! Minha arena é sua! Minha arena é sua! Minha arena é sua cidade! Minha arena é sua! Minha arena é sua! Não, não, não! Minha um monte de força! Minha arena é uma cruzada! Eu gosto de atrapalhar a X um dos outros. Eu não tenho nada. Seu time é victorioso. Com 12. Olha isso galera. Por hoje é só. Até a próxima. Se curtiu deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto.